A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser A Palavra é o remédio que cura todo o meu ser Obrigado.